A vida do meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu...